A-amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parralho É-é-quim-quim-pica original Escuta aí! P-p-pica original P-p-pica original Eu vi ela no motel, no motel, fudendo, escondido, caso sério, com mistério, com força e sem compromisso Gosta de trans amarrada, quer sexo agressivo, gosta de trans amarrada, quer sexo agressivo Eu boto bote na tua bebeca, recifrocidade, ela bate no pinto P-p-p-pica original P-p-p-pica original P-p-p-pica original P-p-pica original P-p-p-pica original P-p-p-pica original A-amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parralho P-p-p-pica original Escuta aí P-p-p-pica original P-p-p-pica original Eu e ela não boteu, não boteu, fudendo, escondido Caso sério, com mistério, com força e sem compromisso Gosta de trans amarrada, quer sexo agressivo Gosta de trans amarrada, quer sexo agressivo Eu e ela boteu, fudendo, 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 fudendo Vem escondido, só olha você, ninguém sabe nada Então pra que dizer, sei que tu gosta quando eu te maceto Com força, sempre dito um boto outra vez Sempre me cobre a reciprocidade Sabe mulher, eu não te nego isso Toma pica na peca, na alvinha no reverse Pepeca, bate no pico Pepeca original Pepeca original